E aí galera Vamos aqui devagarzinho, devagarote aqui ó Pra não queimar a ajuda do capiçote nem derramar água do garote Vem com a vida de Páscoa Cristo Aqui ó, o corpo tá presente, como você tá vendo, mas a mente tá ausente Não sei onde a mente foi parar, não sei Mas fazer o que né Em busca de mais um compromisso ali ó Só vendo maconhão Proferendo, mas fazendo o que gosta né É isso aí galera Já é mano, a praça tá ligando hoje com a galera ó Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando pro sangue Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessas de sensual Mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam Mas o coração que cem Começo pode ser final Final pode ser começo A escolha de um sonho Claro que vai ter um preço Hoje é rolê diário 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me vi no madeirite Então quer me taxar de boy Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Quem sabe é a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguete E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando Passando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas pretas Não vou perder meu tempo com indiretas